Jogaram novamente a rede e a cabeça apareceu, juntaram o corpo com a cabeça, pra ver que imagem era que era. Depois cobriu ela com o manto e levou para a capela. Já salvei Nossa Senhora com seu manto cor de anil. Viva Nossa Senhora, padroeira do Brasil. Viva Nossa Senhora, já salvei Nossa Senhora, nesta hora é momento, de joelhos pelo chão, vamos falar o nascimento. Resolvam os nascidos e não decretam, para todos se alistarem, ninguém podia faltar, todo o povo intimado, para se comparecer na cidade. Explodou prazo marcado, todo o povo se reuniu, na cidade de Belém, Maria e São José, se apresentaram também, os hotéis e as pessoas, estavam superlotados, não havia hospedado, para poder repousá-los, amistaram uma casa, toda feita de sapé, assim foi repousar, Maria e São José, a cabana estava escura, sem luz, pouca claridade, para ficar mais à vontade, Maria estava esperando. E seu esposo também, a cabana se transformaria, numa Lapa de Belém, quando deu a meia-noite, o Cadu Santo cantou, avisando a humanidade, que nasceu, ó Salvador, nasceu pobre, sem palavras, esse rei que só fiz o bem, mas apenas ensinou, as mensagens de Belém, toda a terra contoindo, vem dizendo ao Salvador, que Belém se fez menino, dando exemplo de amor, já falamos o nascimento, cumprimos nossa obrigação, pro Senhor, pro Senhor, peço licença, me levanto desse chão, para dar continuidade, pode canta, capitão, canta lá seus versos lindos, o hino da embaixação. E aí E aí E aí É Tchau, tchau.